A gente tá ensaiando, tá? Um, dois, três... E eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora Quem não chama da lei, não mata aquele sudirado Pode, pode, deixa a usa com o bravo, sim, sim E a saúde não é de fraco, não Mas meus negros são de caça Pra pedir em silêncio, meu berro, pra fazer valor Eu mesmo faço Não, 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 não É café, um café, um café, um café, um atraso, um desvio Mas de qualquer maneira pode ser Amor, um espetáculo, um rio também Mas da sorrida, todo chora daqui, o som não para Apesar dos pesares, tudo vou segurar essa barra E a saúde não é de fraco, não tem mais Mas meus negros estão de caça Com a gente em silêncio, meu berro, pra fazer valor Eu mesmo faço Música 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 Música